Atenção, atenção, vamos ter agora para atender a pedido. Quanto tempo, quanto tempo faz? Quanto tempo ficou pra trás? Em uma mensagem publicada em uma rede social, Serra disse que, como a maioria dos dirigentes do partido, acha conveniente formalizar o quanto antes o nome de Aécio Neves para concorrer à presidência da república, devem fazê-lo sem demora. Na prática, o texto significa que Serra foi obrigado a abdicar do projeto de disputar o Planalto pela terceira vez. Escutei com muito orgulho a presidência da república. Quis o povo que não fosse agora. O PSDB é a oposição sem adjetivos. Nós queremos encerrar esse ciclo que tão mal vem fazendo no Brasil e iniciar um outro onde eficiência e ética possam caminhar juntas. Olha, eu não tenho esperança nenhuma. Eu acho que vai ser a mesma coisa de sempre. Os possíveis adversários nas eleições de 2014, Dilma Rousseff e Eduardo Campos, trocaram gentilezas durante a inauguração de uma plataforma de petróleo. Para alguns, esse seria um momento diferente do que está sendo. Poderia ser entendido como um encontro entre quadros políticos que amanhã poderão viver legitimamente em uma disputa democrática. Mas não, esse é um encontro entre uma presidenta eleita democraticamente pelo povo brasileiro e por um governador reeleito pelo seu povo. Ele enxerga assim, eu vou ser reeleito ou não vou ser reeleito? Isso é a única coisa que o cara pensa. Queria cumprimentar o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, agradecer a recepção fraterna, o alto nível das relações que sempre pautaram a nossa convivência. Primeira vez que eu entro em campanha e entro para ganhar, todas que eu entrei e ganhei, com um monte de candidatos, vocês sabem. E eu não vivo da política, eu quero cobrar dos políticos. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom...